A final da Copa União, depois de quase 30 anos, o Bahia conquista o segundo título brasileiro. Mas para chegar a ele, os baianos enfrentaram 90 minutos de muita tensão. O Internacional lutou do começo ao fim e antes mesmo da partida, os gaúchos recorreram até as forças ocultas. Por pouco o Bahia não pôde utilizar o vestiário número 5 aqui no Beira Rio. Quando esta porta foi aberta, lá dentro estava esse despacho feito por um pai de santo gaúcho. Um despacho que é um verdadeiro banquete, com pata de vaca, galinha, camarão e muita erva mate. Até o presidente do Bahia, Paulo Maracajá, trata de espantar o azar. Mas a macumba dos gaúchos é ironizada pelo técnico Evaristo. Ah, eu levo mais fé no senhor do Bonfim. E na entrada em campo do Bahia, os jogadores contra-atacam pedindo proteção. 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia não consegue passar do meio campo. O 0x0 até agora lhe dá o título. Mas o técnico Evaristo Macedo não está nada tranquilo. Evaristo mexe o tempo todo com os pés. As mãos denunciam um técnico muito agitado. Ele parece querer empurrar o time para frente. E o Bahia, no erro de Luiz Fernando, consegue o seu primeiro chute através do centroavante Charles. O Inter se desespera e parte para o jogo pesado. O Bahia responde com garra, determinação e sangue. O sangue do lateral Paulo Robinson e do guerreiro Paulo Rodrigues. É a luta do Bahia em busca do título que o Inter não quer entregar. 30 minutos de jogo. A torcida incentiva. O Inter pressiona, mas seus jogadores não conseguem se organizar no ataque. São três apenas as oportunidades criadas no primeiro tempo. O toque de Luiz Fernando no cruzamento de Luiz Carlos Vink. O chute forte de Edu e a defesa de Ronaldo. E a segunda tentativa do Ponte Edu. O Inter para na marcação do Bahia. No futebol eficiente do volante Paulo Rodrigues. Fim do primeiro tempo. E aí você vê o sofrimento do técnico Abel. Ele volta ao vestiário para fazer o seu time vencer os próximos 45 minutos e provocar a prorrogação. A esperança do treinador Abel de transformar o time termina nas mãos do goleiro Ronaldo. Ele tem reflexo para defender a cabeçada de Nilson. Coragem para se atirar nos pés dos adversários. Agilidade para espalmar o chute prensado de Nilson. O torcedor do Inter sofre. O torcedor se desespera. E parece não acreditar mais na vitória. Este torcedor de costas para o jogo é a imagem do Inter aos 30 minutos do segundo tempo. O time agora tem apenas 15 minutos para fazer o gol que não conseguiu em 75 minutos. Mas o tempo é curto. Nem mesmo o goleador Nilson é capaz de salvar o Inter. Um time desesperado, nervoso e aberto para os contra-ataques do Bahia. O Bahia faz mais do que simplesmente segurar o 0 a 0. O Bahia preocupa o Inter com contra-ataques rápidos. Neste lance, Bobô faz um bom passe para Charles. Neste outro, Bobô chuta forte e a bola encontra a defesa no poste direito de Tafarel. É o futebol gostoso, 0 a 0. Com este resultado, o Bahia pode ser o campeão brasileiro. Mais de 60 mil torcedores do Inter aplaudem o time do Bahia. Enquanto os jogadores fazem a festa no gramado. O zagueiro Nilmar corre em direção à torcida do Bahia, levando o técnico Evaristo no colo. E Zé Carlos chora abraçada ao lateral Tarantini. Evaristo, agora mais calmo, fala da conquista do título. À medida que foi desenvolvendo o campeonato, a gente foi pensando em chegar realmente numa situação boa. Mas dizer que no começo eu já pensava, não. Aí não estaria faltando com a verdade. Dentro do ônibus, no retorno do time à concentração, os jogadores fazem a sua festa particular.